Salve, salve, galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje nós vamos fazer um drible muito massa, cara, que é um chapéu, você estando de costas pro seu adversário, você faz uma levantada e mete por cima e vai embora, e mete gol, cara, beleza? Mas antes eu vou mostrar pra vocês aí como é que é esse chapéu aí, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição aqui, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão aí, e compartilha com os amigos aí pra gente poder chegar aos 700k aí, beleza? Fechou? Então, bora aí, vamo lá! Galera, então vamo lá pro passo a passo, certo? São dois passos que a gente faz aqui pra realizar esse chapéu, muito fácil. Como é que vai funcionar? Então eu vou imaginar que tem um marcador atrás de mim, ok? E esse passe vai vir aqui na minha direção, certo? E quando esse passe vier na minha direção, eu vou chegar nessa bola, e aí vou fazer o primeiro passo, que é o quê? A bola vai entrar? Vai, Vinícius! Eu tenho que levantar a bola, como? Usando a lateral do meu pé. O que eu faço? Eu bato o pé no chão, certo? Pra essa bola bater e subir, pra depois eu dar com o calcanhar na bola, aqui, de lado, certo? Pegando mais pra trás aqui no calcanhar e jogar essa bola por cima do adversário. O Vinícius vai dar o passe pra mim, ó, ó, levantei e aí bato e vou embora, tá certo? Então seria basicamente isso aqui, esses dois passos. Deu um toque, a bola levantou, pois bate de novo e já sai pra pegar nas costas do adversário e continuar a jogada, tá certo? Muito simples. O que que você precisa ter atenção? É justamente na hora de bater esse pé no chão. pra na hora que tocar esse pé no chão, essa bola bater no seu pé, você deitar o corpo um pouquinho, ó. No caso aqui, ó, deitar o corpo um pouquinho pra essa bola subir e aí você chegar e bater novamente na bola, jogando a bola pra frente, certo? Pra você dar sequência na jogada, beleza? Ah, é importante também lembrar um detalhe. É claro que se você tiver aqui, ó, paradinho, esperar a bola, o marcador vai te antecipar. Então você precisa também, o marcador estando próximo de você, você balançar pra você chegar na bola, pra dar tempo de você levantar essa bola e mandar por cima, percebendo que o adversário tá te pressionando, tá certo? Nós vamos fazer uns exemplos aqui, fica ligado aí, bora! Vamos lá! Eu não tô saindo aqui. Eu não tô saindo aqui. Eu não tô saindo aqui. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu, Pedrinho! Foca aqui, cara! Vinição! Brigadão! Galera, aí, ó, vou deixar o link do Instagram dos meninos aí, tá bom? Pra vocês poderem seguir eles aí. Segue que a galera aqui é boa de bola, beleza? E outra coisa, vocês viram eles executando aí, tranquilo. Tenho certeza que vocês que estão em casa aí também vão conseguir fazer, fechou? Então fica com Deus, um abraço e fomos! Moçada! 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 Obrigado.